Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, começando um vlog aqui no canal, meio do nada, hoje é uma segunda-feira, é quase meio-dia, deve ser umas 10 para o meio-dia e resolvi começar um vlog hoje porque hoje é o primeiro dia de muitos dias. Hoje é o primeiro dia de um curso que eu vou fazer, então quero vlogar para registrar esse dia. Agora, estou saindo aqui da oficina, estou indo no mercadinho comprar umas coisas para a gente poder almoçar daqui a pouco. Então, vamos lá! Então, vamos lá! Fui lá no mercadinho, gente, aí comprei alguns sucos, vou deixar metade aqui, metade lá em casa, porque eu sei que não é a coisa mais saudável do mundo, mas é mais prático para a gente. Aqui, um detergente, detergente e um azeite, que na verdade é óleo composto e eu percebi agora, mas tá bom. E agora nós vamos almoçar. Eu coloquei lá no Instagram sobre a questão das marmitas e do meu prep, muita gente gosta, né? Então, vou continuar compartilhando com vocês aqui. Não gravei o preparo esse final de semana, até porque foi, tipo assim, muito simples, muito simples. Ia dar um vídeo curtíssimo se eu gravasse, mas vou mostrar aqui para vocês. Então, hoje eu trouxe as marmitas e eu ponho etiqueta para saber qual é a minha e do Wagner. Então, ó, eu coloco assim, ó, vã e big, que big é o apelido do senhor meu marido. Então, aqui eu só vou tirar a tampa e vou pôr para esquentar cinco minutinhos. Enquanto a marmita está esquentando ali, gente, vou mostrar para vocês, ó. A gente sempre traz ou uma saladinha assim de alface, né, de folhas mesmo, ou também eu faço uma saladinha de legumes, sabe, de chuchu, de grão de bico, igual aquela outra que eu fiz, e trago para a gente. Então, eu e o Wagner, a gente divide esse aqui, tá? Aí, esquentando ali, eu já mostro para vocês qual é o cardápio de hoje. Essa semana temos duas opções de marmita. Almoçamos aqui, gente, e confesso que está muito, muito frio, e eu desejei que tivesse a marmita da semana passada, porque combinava tanto com o frio, essa que eu fiz não combinou tanto com o frio que está hoje. O Wagner fez semana passada, era bisteca, só que ele fez na panela de pressão, com molho de tomate, mandioca, sabe, nossa, ficou uma delícia, combinou muito com o tempo frio. Hoje, o que tínhamos ali era arroz integral, pernil suíno, lentilha, brócolis, cenoura. E foi isso. Então, assim, eu faço duas opções, né, aí amanhã é outra opção. Às vezes a gente faz uma só, semana passada o Wagner fez uma só. E dependendo da comida, não enjoo ou não, gente. Eu não sei se é porque a gente está acostumado, mas, assim, não enjoo. Parte ruim, gente, desse rolê de marmita, é lavar muita louça todo dia. É muita louça, muita louça. É louça aqui, é louça em casa, mas, afinal das contas, vale a pena. É você saber o que você está comendo, enfim. Agora eu vou dar um jeito nessa louça. E está frio. Está bem calmo, o oficínio está bem cheio, mas está bem calmo. Quando não fica cliente aqui o tempo todo, nossa, é muito tranquilo, porque o pessoal larga o carro, vai embora, sabe, é bem mais fácil. Bom, almocei aqui, arrumei a pia ali, como falei para vocês, e estou agora tentando organizar conteúdo. Então, já tem um vídeo para hoje, de segunda-feira. Esse vídeo que eu estou gravando agora vai na quinta, e aí já vou programar um vídeo para eu gravar no dia sete. Vou fazer o roteiro dele, porque vai ser um vídeo mais falado, assim, né? Não vai ser vlog, vou sentar e falar. E já também estou programando três posts para o Instagram, e no feriado quero gravar um Reels. Estou me organizando bastante. Esse curso hoje, gente, eu não sei como vai ser, tá? Eu não sei qual é o conteúdo, não sei se realmente vou gostar. Ele é um curso de mídias sociais para influenciadores digitais. A ideia é profissionalizar isso, né? Então, eu sei que vai ter muitas pessoas lá para eu conhecer hoje, que eu já sigo no Instagram. Então, eu sou bem ansiosa. E eu vi que os professores, né? Que eles chamam de padrinhos, são influenciadores aqui da região que tem bastante seguidores, tem uma grande experiência. Então, acho que vai valer muito a pena. Eu não sei como vai ser se eu vou conseguir gravar vlog lá, mas eu acho que sim. Porque provavelmente todo mundo estará gravando alguma coisa, né? Então, vai ser mais natural todo mundo estar gravando. Porque tem alguns ambientes que a gente não consegue gravar. Mas é isso. Estou fazendo orçamento aqui agora. E... Bem ansiosa. Cara, eu não... Faz tempo que eu não fico ansiosa, assim, para alguma coisa, sabe? E eu estou fazendo também... Vou começar uma consultoria com a Angélica. Vou deixar o Instagram da Angélica aqui. Ela é minha amiga há muitos anos. E ela vai me ajudar a me organizar, a me profissionalizar com isso, sabe? Eu estou mandando algumas coisas para ela. Ela está analisando Instagram, YouTube. Então, estou bem feliz. E, gente, quem não me segue ainda no Instagram, vai lá. Me segue, que eu vou começar a ter muito mais coisas lá. Aqui também, né? Mas eu quero deixar tudo bem alinhadinho. Os dois vão ficar bem a minha cara e vão estar conversando o tempo todo. Gente, que frio, que frio. Agora são 5 horas da tarde. Wagner achou melhor a gente fechar um pouco mais cedo, porque a gente já entregou o que tinha que entregar de manhã. O restante é só para amanhã mesmo. Para ele falar assim, vamos fechar mais cedo para você tomar banho com calma e tal, para a gente ver onde é. Aí está muito frio, muito frio. Estamos indo para casa. Gente, estou pronta aqui. Coloquei uma roupa bem quentinha, porque lá é meio longe o lugar, sabe? Eu acho que está bastante frio. Comi uma pizza que sobrou no final de semana. Não sei se tem algum intervalo, alguma coisa, se tem onde comer lá. Mas, enfim, pelo sim, pelo não, né? Já comi alguma coisa. E aí estou indo de leg, bota, bem simples mesmo. Eu falei, paga, estou indo mais arrumadinha hoje? Porque eu não sei, né? Porque como é uma coisa de conteúdo digital, eu não sei se vão tirar foto. E eu não quero parecer desleixada na foto. Pelo menos na primeira foto, né? Depois as pessoas já te conhecem. Aí já não tem tanto problema, né? Mas é isso. Vou mostrar para vocês no espelho. Eu prendi o meu cabelo mais alto. Não estou de presilha. Brinquinho normal, nada demais. Botei uma blusa de linha. Ela tem uns furinhos, mas eu coloquei outra por baixo. Porque daí fica mais quentinho. A jaqueta de couro. Coloquei uma leg e bota. E aí eu coloquei uma leg que é bem grossa que eu tenho. Para ficar bem quentinha. E é isso. Vamos embora. Vai me levar lá. Aí depois ele me busca, porque eu não sei se ela é muito legal para parar carro. Sabe? Eu acho que não. Então a gente vai fazer desse jeito. Hoje ele não vai treinar. Mas normalmente ele vai treinar. Então ele me deixa e vai treinar. Entendeu? Aí vai dar bem certinho. Cheguei aqui, gente. Ainda estou tímida, entendeu? Sou uma moça tímida. Encontrei a senhora Natália aqui, ó. Natália. Muito, muito engajada no Instagram. Vou deixar o Instagram dela aqui para vocês. Mas ninguém conhecido. Achei que ia ter mais pessoas que eu conheço aqui. Mas o professor de hoje é bem conhecido. Então não vou ficar gravando aqui. Porque é meu primeiro dia de aula. Não quero tomar uma bronca. Não era uma boa aluna no ensino médio. Não era uma boa aluna na faculdade. Quero ser uma boa aluna aqui. Tá bom? Ser. Mas você tem que ser. Se a partir do momento que você é, você não está aparentando ser nada. Você está sendo você. Gente, saí da aula agora. Vagre foi me buscar. E ele ia fazer janta, mas não fez. E aí a gente veio pegar alguma coisa para comer aqui. E, gente, o Alex Cursino. Cara, que aula. Quinta-feira aula é com ele de novo. E, assim, um cara humano. Um cara sensacional. Sigam ele no YouTube e no Instagram. Que ele é demais. Eu estou, assim, eu estou impactada. Estou impactada com o conteúdo, com a pessoa. E eu sabia que um cara desse veio do mesmo lugar que eu. Teve as mesmas oportunidades que eu. E ele soube buscar. Ele soube pegar as ferramentas certas. Então, eu achei sensacional. Conheci a Natália. A Natália é um pouquinho tímida. Eu não esperava que ela fosse tímida. Mas a gente se deu super bem. E aí eu cheguei e já entrei no carro falando um monte de coisa, né amor? Um monte de coisa. O Wagner está ali, ó. O Sr. Wagner. Aí estou cheia de ideias e muito animada para continuar o curso. Então, assim, gostei. Estou muito feliz. O Sr. Wagner. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom, é quarta-feira, 7 de setembro, feriado. E, gente, eu esqueci do vlog. Eu terminei de gravar aquela hora lá depois do curso e eu esqueci totalmente que eu estava gravando o vlog. Aí eu pensei, por que não continuar hoje no feriado? Não sei se vai ser um dia muito diferente, mas estou levando vocês comigo. Acordamos cedo. É, vim aqui passear com a brisa. O Wagner está organizando a cozinha lá para a gente tomar um cafezinho da manhã. E é isso. Vamos embora? Voltei do passeio com a brisa. O Wagner organizou aqui a cozinha. Vou arrumar nosso cafezinho. A gente vai tomar um café preto mesmo. Acho que eu não vou fazer com whey, não. Vou fazer só um cafezinho preto mesmo com leite em pó. E vamos fazer comer um misto. Estou fazendo o misto lá e eu quero mostrar para vocês a arte do Wagner, ó. A gente comprou esse bolo ontem. É um bolo mesclado de cenoura e chocolate. De um senhorzinho que a gente costuma comprar pão caseiro dele também. Só que a gente achou sem açúcar. Aí o Wagner pegou o cacau que tinha ali e fez uma cobertura. A gente fala que é cobertura tipo da NET. Olha que delícia. Olha que a gente cortar e eu mostro para vocês. O bolo é bom, mas é meio sem açúcar, entendeu? Ó, gente. É um bolinho mesclado, tá vendo? Só que bem sem açúcar. Aí vai e fez essa cobertura. Ficou bom, amor? Agora vou comer aqui um pedacinho para mim. Olá. Fala oi, Wagner. Oi, Wagner. Fala oi. Tudo bem, pessoal? Oi, tudo bem, pessoal? Oi, gente. Nós estamos indo treinar. A academia não abre no feriado, mas vai ter um treino na academia que é em Jacareí, no Vila Branca, que é a cidade vizinha aqui nossa. A nossa academia tem duas. Uma no Vale do Sol, que é São José dos Campos, que é a King do Vale do Sol. E tem a King do Vila Branca, que é em Jacareí, no bairro do Vila Branca. E tem a Kinga, que é lá na Vila Tatetuba. Aí a gente está indo lá para Jacareí. Eu já fui treinar lá umas duas vezes. O Wagner nunca foi. Primeira vez que ele vai. Eu não sei se eu vou filmar o treino. Acho que não, porque eu e o Wagner vamos treinar. Então fica difícil filmar. Tá bom? Mas sim, bora. O Wagner desceu ali para ir na farmácia, aqui perto da outra academia. Porque às vezes a gente sai ontem, aconteceu isso. A gente saiu do treino e fomos no espetinho. E, gente, eu estava fedendo, fedendo. Pelo menos um desodorante para dar uma aliviada. Eu deixo um creme de cabelo no carro. Aí eu falei, Wagner, para de comprar um desodorante, porque às vezes eu termino o treino perto do almoço, o pessoal inventa de almoçar em algum lugar, né? E aí a gente estava fedendo. Eu já trouxe outra blusa para tirar essa daqui. E aí um desodorante é um negócio, tipo assim, é de gato, né? Maravilhosa, linda, perfumada. Você não vai ficar. Mas pelo menos você não está podre, né? Porque assim, gente, quem faz jiu-jitsu sabe. Você sai podre. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Davi. Oi, Davi. Davi é filho da André e do Léo, amigos nossos. Ele quis ir com a gente, o nosso carro está indo com a gente. Vamos lá almoçar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, galera. Se liga, casa de sono. São quatro e meia da tarde. Bom, a gente saiu do treino. Fomos no bar do Digão. Aí foi eu, a Vandré e o Léo, o Wagner e o Davi, filhinho deles. Aí ficamos lá, comemos algumas coisas e tal. Bebemos um pouquinho. Aí a gente chegou agora há pouco. Coloquei o kimono do Wagner pra bater. Depois eu vou colocar o meu, o preto, né? Não o que eu usei hoje. Que esse que eu usei hoje dá pra usar mais um dia. Eu quero tentar amanhã às seis da manhã. Não sei se vou acordar, não sei. Se não der, beleza, vou só na sexta-feira, né? Mas gostaria de tentar ir, porque eu queria ir várias vezes na semana. Mas se você for ver, eu fiz três treinos essa semana. Então, segunda eu não fui, mas terça eu fiz dois. Então, hoje eu fiz outro. Então, assim, eu, assim, o meu objetivo é fazer pelo menos quatro treinos. Então, se eu não conseguir acordar amanhã cedo, beleza. Sexta eu vou às seis e meia, vai dar tudo certo. Bom, é isso o Wagner com o chão no sofá. Vou acordar ele pra ele tomar o banho dele. E vou encerrar esse vlog por aqui. Eu sei que ficou um vlog um pouquinho completo. Ah, não, não vou encerrar, não. Quero mostrar uma coisa pra vocês. Espera aí. Eu já comecei a leitura. Mas comecei bem pouco. Eu acho que eu li umas dez páginas. Hoje eu vou ler mais um pouquinho, que é esse livro aqui, ó. As Três Partes de Grace. Que fala sobre um pouquinho... Fala bastante sobre a adoção, na verdade. Ela é adotada e ela dá um filho pra ela adoção. Até agora é isso que eu sei. A busca pela verdade pode mudar a vida de uma família. E a Pri, uma amiga minha, conseguiu pra mim emprestado. Então eu vou começar a ler. Já li umas dez páginas. Agora eu vou dar uma cochilada no sofá, confesso pra vocês. E aí mais tarde a gente lê. E, gente, é isso. Eu quero agradecer vocês que estão aqui. E agora, assim, quando minha rotina muda, então como começou o curso, minha rotina mudou, eu fico bem, bem perdida, sabe? Mas eu acho que nas próximas semanas, daqui umas duas semanas, eu já vou estar mais habituada a essa nova rotina. Eu sou uma pessoa de muito rotina. Então qualquer mudança me afeta bastante. Mas aí eu fiz uma programação pros vídeos. Espero que dê certo. Estou me programando no Instagram. Espero que dê certo você também. Se você não me segue no Instagram, vá lá e me segue. Porque lá tem mais meu dia a dia, né? Aqui eu estou duas vezes por semana. Lá no Instagram eu estou todos os dias. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.